Olá pessoal, tudo bom? Estou aqui na casa dos meus sogros e achei uma curiosidade aqui para mostrar para vocês o caderno do meu sobrinho, o caderno da escola. Ele está no jardim de infância e eu vou mostrar para vocês o que ele está aprendendo. Eu achei super difícil para uma criança de 5 anos. Olha só, ele está aprendendo plural, em inglês, plural singular, dias da semana, olha só. Eu não sei como é que está hoje nos colégios brasileiros, talvez em escolas bilíngues eles estejam ensinando dessa forma também, mas eu fiquei um pouco impressionada. Aqui tem os números, né? Essa marca aqui que vocês estão vendo é de certo, não é de errado, não. Significa que ele está fazendo direitinho, né? Dias da semana, aí de repente já tem uma tabuada aqui, ó. Eu nunca, gente, eu não aprendi tabuada, quando eu tinha 5 anos eu não aprendi tabuada, não. Eu nem sei o que eu aprendi, com 5 anos eu só desenhava e fazia umas letrinhas. Nossa, gente, tabuada, quer dizer, até hoje eu não aprendi tabuada direito, mas abafo o caso. Olha só, gente, tabuada até meses do ano. Estão vendo que interessante? Vamos ver, tem mais aqui. E bem difícil, ó. Ele tinha uma parte, aqui, aqui, ele tinha que escrever uma redação. Olha que difícil, gente, para uma criança de 5 anos, que não é falante nativa do inglês, né? Aí depois eles falam, its color is yellow. Its, como é que você vai explicar o its para uma criança de 5 anos? Não sei, gente. Mas eu achei super difícil. Está aqui a letrinha dele em hindi, bonitinho. Escreve melhor que eu. Olha aí o livrinho dele. Olha quem chegou aqui. Olha quem chegou aqui, gente, a minha princesa. A minha princesa. Ai, bebê, bonita. Bebê.